O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é a porta de entrada para que estudantes ingressem nas universidades públicas aqui do Brasil e também de Portugal. É o maior processo seletivo do país e conta com a participação de milhões de estudantes a cada edição, não é? É, Roberto. E realizado uma vez por ano, o exame avalia o conhecimento adquirido durante o Ensino Médio. Bom, nem precisa dizer que estudar é o melhor caminho para conquistar uma boa nota e a tão sonhada vaga na universidade, né? E para ajudar quem está nessa corrida tão disputada, a TV Brasil estreia, nesse fim de semana, uma novidade. O Canal Gov e o Canal Educação também. Confira na reportagem. Estreia, neste domingo, o Esquenta Enem, um programa especial para os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. As jornalistas Carol Becker e Ana Elisa Santana apresentam Read. Quatro episódios com dicas de professores e entrevistas com especialistas de diversas áreas. Além disso, estudantes que já passaram no exame vão compartilhar as suas histórias. A cada episódio, o professor Marcelo Freire abordará temas como a estrutura da prova, controle de tempo para responder às questões e dicas para ajudar os estudantes com interpretação de texto. O Esquenta Enem também contará com a presença da professora Ana Clara de Oliveira, que dará dicas importantes para garantir um texto bem-sucedido na prova de redação. Eu sou a professora Ana Clara e, nesse encontro, nós vamos conversar um pouco mais a respeito da redação. O programa terá episódios inéditos no Canal Educação e no Canal Gov, em todos os domingos de outubro, às 8 horas da noite. Caso você perca alguma edição, anote aí o horário das reprises. No Canal Educação, será possível assistir também de segunda a sexta-feira, às 4h30 da manhã, às segundas, quartas e sextas, às 5 horas da tarde, e nas terças e quintas, às 9h30 da manhã e 8h da noite. No Canal Gov, as reprises são de segunda a sexta-feira, às 8h da manhã e às 8h da noite. Mais informações sobre o Enem e a programação especial serão publicadas também nas redes sociais do Canal Educação. Imperdível para quem está se preparando, né, Roberto? É verdade. E aqui vai uma outra ajudazinha para quem vai fazer o Enem. O Ministério da Educação acaba de lançar o Redação do Enem 2023, a cartilha do participante. O guia está disponível no portal do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O documento traz informações sobre a matriz de referência da prova e apresenta mostras comentadas de redações que receberam mil pontos no Enem 2022. Para acessar a cartilha, basta acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. O que é o Enem? O que é o Enem? O Enem?